Há quanto tempo a Mercedes está usando o Nutanix e por que vocês estão usando? Nós estamos usando há 10 meses e o principal intuito foi a gente ter uma... usar o que é novo na tecnologia dentro da empresa para proporcionar um ambiente mais ágil e eficiente dentro da companhia. Então vocês estão usando o Nutanix para inovação, conta um pouquinho mais sobre isso. Estamos usando inovação, nós estamos construindo todo o nosso ambiente de desenvolvimento ágil, baseado em DevOps, com GitLab como reposição de arquivos e Kubernetes para a orquestração de containers, tudo dentro do Nutanix. Como funciona a administração desses dois ambientes, o legado e o ambiente Nutanix? Há uma grande diferença. O legado, quando você tem que fazer alguma atualização, alguma coisa, você tem que pensar em todos os componentes separados. Vou atualizar o storage, o servidor vai suportar, a rede SN vai funcionar, então tem que fazer atualizações por finais de semana, tomando muito cuidado com compatibilidade. Quando a gente olha para o ambiente Nutanix, como está tudo concentrado em uma só caixa, a parte de atualização fica muito mais simples. Basta um clique e ele atualiza todos os componentes, está tudo funcionando. Isso é aqui no Brasil, né? Existe alguma política global de fazer uma migração do Nutanix ou usar o Nutanix globalmente? Ainda não tem uma política global, mas nós já temos plantas nos Estados Unidos que utilizam e temos um projeto global, que é o Splunk, para coleta de logs, que é 100% Nutanix, então todas as localidades têm que instalar um servidor Nutanix para coletar logs. Como que é a relação da área de TI com as áreas usuárias? O que é mais demandado? O que vocês estão planejando para ofertar a eles de inovação? As áreas usuárias têm demandado muito uma agilidade em TI. A gente tem muito sistema legado e que era complicado a gente fazer atualizações, demoram muito tempo para a gente desenvolver uma aplicação nova. Eles têm demandado uma agilidade, eles querem uma aplicação que seja desenvolvida para já usar imediatamente, em uma semana. Então a gente está tentando montar uma infraestrutura que consiga suportar essa demanda das áreas. Montar infraestrutura como? Com hiperconvergência. Só dá um panorama da infraestrutura hoje de vocês. Quantos data centers, clusters, aonde eles estão, qual a redundância? Hoje, assim, eu sou da responsabilidade para a planta de carros e veículos comerciais, desculpa. Nós temos a planta em São Bernardo que possui dois data centers. Temos a planta de cirurgia de foco que também possui dois data centers. E uma em Campinas que possui um só. O Nutanix está instalado em São Bernardo. Eu tenho nove nós distribuídos entre os meus dois data centers. E quais são os planos agora com o Nutanix? Vocês pretendem escalonar isso? A gente pretende, para o próximo ano, escalonar e ver o que a gente consegue trazer de legado para ele. O legado é um pouco complicado a gente trazer, porque eu preciso ter conversas com a Alemanha, a Alemanha autorizar, mas a gente quer trazer o legado também.